Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Como será o início de 2022 para você? Como será o início de 2022? Quais são as novidades que tem para vir? Vamos ver, pessoal? Opção número 1, seu marinheiro. Opção número 2, nanã. Opção número 3, oxumare. Opção número 4, orixá tempo. Faça a sua escolha. Escolha uma das quatro opções. E vamos ver quais serão as novidades para o seu ano de 2022. Mentaliza. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, tá? Então adapte a sua situação. O que vai acontecer em 2022 na sua vida? O que está previsto para acontecer? Canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada via gravação de áudio e mandamos fotos. Temos uma promoção também de final de ano, onde será feito um trabalho para abertura de caminhos no amor, abertura no caminhos financeiros, tá? O valor desse trabalho são 50 reais, poucas vagas, tá? São vagas limitadas. Se você quiser participar, chame no WhatsApp aí. Gratidão a todos. Vamos para mais a nossa tiragem. São quatro opções. Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir. Muito obrigado por você estar vendo esse vídeo nesse exato momento. Gratidão total a vocês. Eu desejo que toda espiritualidade abençoe a vida de cada um que aqui está. Opção número um, seu marinheiro. Vamos ver a opção desse guia maravilhoso, que é seu marinheiro. Vamos ver o que vem em 2022 para a sua vida. Qual é a novidade desse ano que vai se iniciar. Vamos ver qual é a energia. Mentaliza aí e vamos descobrir qual é a energia para 2022. O que vai acontecer na sua vida em 2022. Deixa eu acertar a luz aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu a opção número um do seu marinheiro. O que vai acontecer em 2022? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Viva seu marinheiro. Como vai ser seu ano de 2022? O início de 2022 para você. O que vai acontecer? Vamos ver, pessoal. Para você que escolheu o número um. Seu marinheiro. Três cartas, número oito aqui. Bom, vamos lá. O ano de 2022 para você que escolheu a opção número um, começa da seguinte maneira. Vai ser um ano onde você vai estar com mais clareza, com mais certeza do que você quer. É um ano que você vai tomar as suas decisões. Parece que você que escolheu essa opção, você vem evitando de tomar uma decisão. Você vem realmente protelando para não tomar uma certa decisão. Só que você vai ter que tomar essa decisão, você vai ter que fazer uma escolha, tá? E essa escolha vai fazer para você, vai trazer para você uma grande melhora na sua vida. Parece que essa decisão você vai realmente enterrar o seu passado. Você vai sair de um sofrimento que você está tendo por uma pessoa, ou por uma situação que seja. Eu vejo você passando por uma libertação. E depois dessa libertação, a sua vida realmente mudando. É um ano que se inicia, onde você vai ter que fazer uma escolha. Essa escolha vai fazer você tomar uma decisão. Você tirando realmente a tristeza, as coisas ruins do seu caminho. Após uma decisão que você vai tomar logo no início do ano. Depois dessa decisão, você vai ter inícios, novas oportunidades no seu caminho. Você vai ter realmente um novo caminho a ser seguido, porque você vai estar num momento de ação. E desde esse momento de ação que você vai iniciar, depois de você ter cortado coisas negativas do seu caminho, ter feito umas escolhas, carta 10 de ouros fala o que para a gente? Concretização. Você vai resolver viver, você vai resolver seguir em frente à sua vida, com isso você vai ter novos inícios e vai ter concretização, estabilidade máxima na sua vida. Se você quer um novo amor, sance de um novo amor. Sance de um relacionamento sério, compromisso, êxito. Se você quer uma estrutura familiar, você vai ter. Vem realmente um momento de estabilidade, aonde o que vier para os seus caminhos em 2022 irá permanecer. O novo chegando na sua vida, após uma decisão que você vai tomar, uma escolha que você vai fazer. Com essa escolha, você vai colher o que? Os benefícios. Sua vida se equilibrando e você ficando atrativa ou atrativo para novos caminhos. aí sim as coisas vão se se normalizar na sua vida. As coisas vão vir com mais firmezas, com mais estabilidade. Você vai entrar no período onde você vai concretizar as suas coisas. Você vai conseguir realizar desejos antigos após você se livrar de uma energia que só te fez mal. Alguma energia foi jogada na sua vida. Algum relacionamento que você estava estava te atrapalhando. Alguma coisa estava tirando as suas forças. E em 2022, você fazendo essa escolha, você vai estar estabilizando os seus caminhos novamente. Oito de Paus fala o que? Oito de Paus fala de você conhecendo novas pessoas, pessoas se apaixonando por você, sua vida em constante movimentação, você com a confiança lá em cima e você com um ponto de vista diferente. Com isso, você passando por uma transformação e você tendo realizações pessoais. Olha quantas coisas boas acontecendo após uma simples decisão, uma escolha que será feita por você. Oito de Copas Oito de Copas fala o que? Movimentos também. Fala de você seguir a sua vida adiante, deixando o passado para trás. Com isso, você tendo estabilidade, concretizações, felicidade, depois que você desapegou de alguma coisa do passado. Aqui fala de um relacionamento do passado, de uma energia de um relacionamento escravo que você tinha. Ou seja, você vai se libertar de alguma coisa do seu passado. Para quem não for de um relacionamento, tem alguma outra situação que você vai deixar para trás. Com isso, você vai ter concretização. Confirmando. Os oráculos estão confirmando. A opção número um está sendo confirmada. Após você tirar alguma coisa do seu passado, deixar para trás novos caminhos, estabilidade, concretizações, felicidade, e você só vai colher coisas boas. Oito de ouros fala o quê? Você recomeçando a sua vida, você tendo colheitas, você estando no caminho certo para você conseguir, sim, um novo ciclo onde os seus planos vão dar certo e você alcançando seus objetivos tão sonhados. Gente, pelo amor de Deus, está sendo falado aqui, olhe para frente. Se você olhar para frente, não desviar, ninguém te segura. Estabilidade, prosperidade, amor, felicidade, harmonia, caminhos abertos no amor, na prosperidade, na vida financeira, saúde, está tudo ok. Pelo amor de Deus, hein? Deixa essa energia bem escondidinha aqui, olha. você não nasceu para migalha, você nasceu para prosperidade. Quem acredita nisso? Deixa aí sua gratidão ao seu marinheiro, coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus pedidos para o seu marinheiro te abençoar. Gente, quem conhece a força dos marinheiros sabe do que eu estou falando. Canal Enigma do Oriente, você não veio aqui por acaso, essa mensagem é para você. Você nasceu para brilhar, preste atenção, hein? 2022 é o ano da sua virada. Eu creio e acredito e peço que todos os dias possam trazer isso para você e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Vamos agora para a opção 2, mas antes, participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? Resposta da via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Tem a promoção de final de ano também, aonde eu vou fazer um trabalho na área do amor, na área financeira, valor 50 reais, abertura de caminhos, tá gente? Vagas limitadas. Canal Enigma do Oriente, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você participar do canal Enigma do Oriente. Toda vez que um vídeo novo for para o ar, você vai ser notificado ou notificada. Gratidão aos novos inscritos aí, gratidão aos inscritos antigos. Vamos agora na opção 2 da Nanã. Deixa eu beber minha água. Vamos ver com a Nanã, com esse guia maravilhoso. Vamos ver com a Nanã agora como será o seu ano de 2022. Mentaliza, por favor, a sua vida. Novidades para 2022. O que vai acontecer em 2022 na sua vida? Opção 2 Nanã, mãe das mães. Salve Nanã. Mentaliza, mentaliza e vamos ver. o que vem na sua vida em 2022, gente. Vamos ver aqui do modo geral o que vai acontecer. Vamos lá para a opção número 2. A opção número 2 para você, meus queridos, para vocês, minhas queridas. Bom, começamos com o Ais de Paus. Ais de Paus fala de inícios, tá? Fala de uma aliança, fala de momentos de paixão, de desejos sexuais, fala de um momento onde você vai dar uma visão melhor, vem grandes oportunidades para você em 2022, a energia sexual vai estar lá em cima, tá? Se você não deu muita sorte no amor nesse ano passado, né, do 2021, que nós estamos ainda, o 2022 vai ser muito mais equilibrado para você. Vai ser um ano onde você vai ter iluminação, vai ser um ano onde você vai ter uma grande pureza, uma grande clareza e vai ser um ano onde a sua honestidade vai fazer com que você fique atrativo ou atrativo para as coisas boas que a espiritualidade tem para te trazer. Vêm aqui momentos de paixão, momentos de amor, tá? você realmente vai estar com mais compreensão das coisas e um sentimento de felicidade muito grande e isso vai te dar força para você realmente conseguir descobrir a origem e o sentido da sua vida. Eu vejo na carta nove de paus seu ano tendo muitas ações, vai ser um ano de 2022 onde você vai se movimentar bastante, com isso você vai criar possibilidades, tá? Para você conseguir seus objetivos. Eu vejo você dando a volta por cima, acreditando em si mesmo e indo para o caminho correto. Aqui eu vejo você mais forte, com isso você conseguindo qualquer coisa que você deseja. Eu vejo você superando qualquer tipo de obstáculo. Por quê? Porque você vai estar mais forte, você vai estar feliz. com isso falo para você que você vai ter um grande sucesso. Eu vejo você tendo uma estabilidade e superando qualquer tipo de obstáculo, com isso trazendo uma transformação. É um ano onde a sua área financeira realmente, para quem não está trabalhando, você vai estar trabalhando, vai iniciar o ano trabalhando, você vai iniciar projetos novos que vão trazer para você um retorno muito positivo de estabilidade financeira. Eu vejo você mais envolvida com a área financeira. Eu vejo você tendo estabilidade, trabalhando muito, ganhando um valor legal e com isso você montando a sua estrutura. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm algum tipo de sonho para conquistar alguma coisa material. E aqui fala que vai ser alcançado esse sonho. Nove de ouros fala o quê? Momentos favoráveis, tá? Momentos favoráveis para você alcançar seus objetivos, como eu estou falando. Você tendo êxito, felicidade, conseguindo comprar coisas que você deseja. E para quem quer amor, você vai ter uma estabilidade também amorosa grande, ao invés de momento de você ter um relacionamento seguro. para você que está com alguém, vem uma nova etapa que o seu relacionamento vai ter estabilidade. Aqui fala que você vai conseguir seus objetivos. Para quem está separado, se você está solteiro, vai aparecer um relacionamento sólido também em 2022. Com estabilidade. Ou seja, é um ano onde realmente você vai dar grande virada. Por quê? Muitas de vocês estão procurando agora o auxílio espiritual. Não estão mais confusos. Você sabe realmente que você tem um pezinho lá. Você está buscando entendimento mais das coisas ocultas do seu lado espiritual. Antes você tinha medo, mas agora você está equilibrando essa energia. E com isso os seus guias estão trabalhando a seu favor. Eu vejo aqui a carta Rainha de Paus você conseguindo realmente o que você mais deseja através do espiritismo. Muitas de vocês querem amor, outras pessoas querem ter alegria na área financeira e vêm também pessoas que querem recuperar a confiança. E isso você vai recuperar. Dona Maria Padilha trazendo para você muita força espiritual. É uma entidade que para a maioria das pessoas está mais próxima de você. A energia está muito forte aqui na mesa. Cinco de ouros. Gente, realmente vai ser o ano aonde você vai dar a grande virada. Eu vejo aqui você saindo de um isolamento. Você estava se sentindo sozinho, estava triste. Isso vai ficar para trás. Três de copas. Você vai celebrar muito, muito um relacionamento que você vai ter. Você conhecendo novas pessoas, você comemorando, você renascendo. e aqui eu vejo você concluindo também um projeto na área financeira que você quer muito. Tem pessoas aqui que vão concluir uma sociedade, outras vão concluir uma prova, seja lá o que for. É uma abertura de caminho financeiro também muito grande. Então, o seu 2022 vai ser bem alinhado na área financeira e na área amorosa. Aqui fala que na área espiritual também vai estar muito colado com você essa área espiritual que está trazendo para você um entendimento. Lembrando, você terá essas conquistas pelo lado espiritual. Por você ter cuidado do seu lado espiritual, agora você vai colher. Porque os guias estão trabalhando a seu favor. E você tem luz e o seu lado espiritual vai te provar que nunca te abandonou. É o que a mãe manda te dizer aqui. Estou toda arrepiada forte. Essa tiragem é para você. Não tenha dúvida. Se você acredita, coloque amém nos comentários. Coloque seus pedidos para Nanã, para Nanã te abençoar. Abençoar a sua vida. Quem crê, coloque. Eu creio. Salve Nanã, salve a espiritualidade. Salve a Zambi, salve o povo da Angola. Salve Pai Oxalá. Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver para você? Assista o Montinho 3 ou 4. Ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Ou está aí na tela do vídeo é o outro WhatsApp também, tá? Participe da nossa promoção do final do ano, aonde eu vou fazer o trabalho na área do amor e na área financeira, tá? Vagas limitadas, valor R$50,00. Abertura de caminho amoroso, abertura de caminho financeiro. O Xumaré. Quem gosta de Xumaré? Esse orixá maravilhoso. Desde já eu agradeço ao senhor por mais essa oportunidade. Novidade para 2022 na sua vida, para você que está aqui agora, curtindo esse vídeo. Compartilha, deixa o seu like, ative o sininho. se inscreva em nosso canal. À medida que você se inscreve, você está ajudando o canal a crescer. E o canal crescendo, todo mundo ganha. Você ganha mais conteúdo, eu ganho mais inscritos, a espiritualidade é realmente mais espalhada, a nossa informação, né? A gente consegue atingir mais pessoas e ajudar mais gente. Salve, o Xumaré. Vamos ver o que vem para o seu ano de 2022, gente. Canal Enigma do Oriente. Bom, energia aqui são pessoas que terminaram o relacionamento e estão muito mal, né? Está muito forte essa energia aqui de pessoas que passaram por uma finalização e essa finalização te deixou meio sem chão, meio desanimado ou desanimada. Mas eu posso te falar o seguinte, não tem lágrima que dure para sempre, tá? É o que o Xumaré está pedindo para te dizer. Haverá uma mudança nessa situação aí. Hoje você está sentindo derrotado ou derrotado, mas haverá um encerramento desse ciclo aí, dessa dor. Essa pessoa que saiu do seu caminho ela vai voltar. Oito de copas. Essa pessoa se afastou gostando de você, agiu sem pensar. Haverá uma renovação que vai trazer a estabilidade para vocês de novo e a felicidade. se você quiser essa pessoa você vai ter. Muitos de vocês estão fazendo orações, rezas, simpatias para essa pessoa voltar. Até trabalhos espirituais foram feitos, correto? Nove de paus. Essa pessoa vai voltar. Vai criar uma possibilidade, essa pessoa vai voltar para você. Não vai desistir, vai voltar. Preste atenção no que eu estou falando nesse dia de hoje. Essa pessoa volta para a sua vida e volta te pedindo perdão. Esse ano de 2022 você vai estar com essa pessoa que falou que não te queria mais. Saiu batendo na porta, foi ignorante, foi arrogante, foi prepotente, não te deu valor. Volta. Dez de copas. Em 2022 você vai estar casada ou casado ou morando junto com essa pessoa se assim você quiser. Ou uma outra pessoa também, que tem uma outra pessoa aí, chegando na sua vida. Porém, você é temosa, você é temoso, você quer essa pessoa. Então, você vai ter essa pessoa. A felicidade que você quer, você vai ter. Você vai reencontrar essa pessoa, você vai ter de novo essa pessoa da forma que você quer. é o que você quer. Você não pede o melhor para você, você está pedindo essa pessoa, você quer essa pessoa. Então, a espiritualidade vai atender você. Você vai ter essa pessoa. Você vai ser bom ou não, não sabemos. Você quer ela, então você vai ter. Vem um momento onde as coisas vão se equilibrar, você vai ter essa pessoa como eu acabei de falar, porém, você vai ficar entre ela e uma outra pessoa. Você vai ter que escolher entre duas pessoas. A chance de olhar para essa pessoa e falar na cara dela que ela voltou, que você não quer, você vai ter. Ou você vai aceitar. A escolha é sua. A carta do mundo fala de que, gente? Fala que vem um momento muito feliz para você em 2022 aonde você vai ter sucesso. vem uma energia aonde você vai ter uma nova oportunidade com a pessoa que você quer porque vocês têm uma ligação sim de outras vidas. Ligação de outras vidas não quer dizer que a pessoa seja melhor para você. Mas repetindo, você está fazendo trabalho, você está fazendo pedidos, você vai ter essa pessoa de novo. A espiritualidade vai te dar o que você quer. Cinco de copas. Só que é falado para você. depois não chora pelo leite derramado. Tem uma outra situação melhor para você, mas já que você quer essa, a espiritualidade vai te dar essa pessoa em 2022. Está sendo falado aqui, tá? E aqui não tem brincadeira. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Se você acredita no que foi falado, coloque os seus comentários, agradeça ao Chumaré por mais esse momento na sua vida. coloque os seus pedidos com fé, peça com fé o que acontece. Olhe nos comentários aí. Muitas pessoas que pedem com fé, gente, conseguem seus objetivos. Sabe por quê? A fé é tudo na nossa vida. Quando a gente acredita, nada segura. A gente só precisa, você sabe o que é que uma coisa, o que é que uma energia precisa para ser concretizada? não precisa de milhares de pessoas acreditando. Por uma coisa acontecer, só depende de uma pessoa acreditar. E essa pessoa é você. Se você acreditar, acabou. Já basta. Já é muito para o universo. Guarde isso que eu estou te falando. Canal Enigma do Oriente não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver? Assista o montinho número 4 do Orixá Tempo ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Das 9 às 19. Estamos com uma promoção de final de ano aonde será feito um trabalho coletivo valor 50 reais, abertura de caminhos amorosos, abertura de caminhos financeiros. Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos. Vamos agora para a opção número 4 desse guia maravilhoso desse Orixá maravilhoso que é o Orixá Tempo. Mentaliza a sua vida e vamos ver o que vem em 2022 para os seus caminhos. Salve toda a espiritualidade, salve a luz que me guia, salve todas as entidades de todos os Orixás. Realmente eu tenho uma gratidão imensa por esse ano e eu agradeço tudo o que aconteceu na minha vida. Gratidão a todos. Salve Orixá Tempo! Vamos ver? Orixá Tempo? Quero mandar alô para a Bruna do Dom Cigano, minha amiga, a família Dom Cigano toda. Quero mandar alô para a Bruxa, o canal da Bruxa. Bruxa, aquele beijo. Felicidade para você, meu amor. Tudo de bom para a Bruxa, para os familiares da Bruxa. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Corre lá, fala que eu mandei o Feliz Natal para a Bruxa, que eu mandei o Feliz Natal para a Bruna e para a família dela. Muitas felicidades para a gente, para vocês, para todo mundo, gente. Juntos somos invencíveis. Canal Enigma do Oriente, Orixá Tempo, o que vem em 2022 para a sua vida. Quando eu falo isso para o pessoal do número 4, simplesmente o Orixá Tempo traz para a gente a Carta do Sol. Só isso que vem para você. Sucesso em 2022. Alegrias, iluminações, vem felicidades. Meu Deus do céu. Salva o Orixá Tempo, salva a sua força. Gente, magnífico. 2022 se resume por essa Carta. Vem felicidade para a sua vida, vem sucesso. Vem conquistas materiais, conquistas amorosas, vem saúde, conquista de saúde, que é tão importante, né, gente? Cavaleiro de Ouros, falando que você vai receber notícias de uma grande notícias e uma mudança inesperadas, que vai trazer um reviravolta na sua vida. Maravilhoso. Você é meu amigo, você é minha amiga que está desempregada, desempregado. Vem estabilidade. a espiritualidade oferecendo para você uma estabilidade. Outras pessoas que querem passar em concursos ou estão esperando ser chamadas, vão ser chamadas. Os seus planejamentos estão acontecendo em 2022. Respostas positivas chegando, você tendo clareza mental, você tomando decisões corretas. É um ano com muitas paixões para você ou com uma paixão muitas vezes você conquistando uma pessoa todos os dias. Vem aqui um espírito aventureiro aonde você vai conquistar seus objetivos todos. Você sentindo mais confiante, mais realizado e com isso conseguindo realizar seus objetivos. Aparece aqui você se dedicando, se dedicando realmente o que você mais gosta de fazer e você colhendo frutos. Quem quer conquistar alguém, você vai conquistar alguém. Sucesso total, gente. Carta Cavaleiro de Paus fala de comunicação, fala de uma forte atração, uma pessoa que você vai conhecer. Outras pessoas já conhecem essa pessoa, porém vai ser uma paixão imensa entre vocês aonde coisas inesperadas vão acontecer para aproximar vocês cada vez mais. Três de Espadas fala que você vai ter que fazer escolhas e essas escolhas vão trazer para você felicidades ou sofrimento. Então escolha com cautela, mas está tudo muito, muito forte aqui para você conseguir realmente todos os seus objetivos. Só que sempre tem dois ou três caminhos a ser escolhidos. Escolha com cautela. Três de Ouros falando que você vai ter sucesso. Duas cartas de sucesso uma embaixo da outra falando de estabilidade, de transformação, começo do trabalho. começo de trabalho, renovações, alegria. Gente, pessoas aqui passando em concursos federais, concurso público em geral, gente. Vem aqui felicidade na justiça, vem felicidade em relacionamentos, caminho todos abertos, todos abertos, incrível. Nova de Copas, o melhor para a sua vida ainda está por vir. Gente, sensacional. Celebrações, alegria, prosperidade, amor, família. Dois de Copas, quem quer se apaixonar, vai se apaixonar. Quem quer reconciliação, tem reconciliação. Quem quer conhecer alguém, vai conhecer alguém. Vem carta de parceria, sociedade, prosperidade. 2022 é seu. Olha, preste atenção. Coloque o seu nome nos comentários. Coloque o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus objetivos. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que não está bem. Libreceu de uma palavra amiga. Gente, eu não estou aqui fazendo por fazer, não. Aqui tem guias, aqui tem entidades, aqui tem luz. Eu não venho aqui mentir para ninguém, não. A energia da mesa é essa. E se 2022 você não conseguir que está sendo falado aqui, você volta aqui no canal. Eu desafio você a voltar e falar que nada disso aconteceu. Só você ver os relatos aí. Acontece para muita gente. Claro que aqui é uma tiragem para várias pessoas, mas para a maioria das pessoas acontece. Sabe por quê? Você tem que mudar o foco da sua vida. Você tem que ser positivo. Você tem que ter gratidão. Quando você agradece, o universo te devolve tudo em dobro. Você agradece, o universo traz o bem para você, traz as coisas boas. Sabe por quê? Deus não botou ninguém nesse mundo para sofrer, não. Isso é balela. Deus nos deu essa oportunidade para a gente colher coisas boas, para a gente ser feliz. canal Enigma do Oriente. Um beijo no coração de todos aí. Gratidão. E assim oblivionou. Tchau. Índigo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL